Uma parada muito style aqui hoje. Ligou um amigo meu e avisou que tinha uns caras chegando num navio muito louco, cara. Os caras tão aqui. Quem que é que eu vou falar? Você, meu velho? Tudo bom, como é que você chama? Beleza, brother. Como é que você chama? Patrick, certo? Eu sou o Patrick. Olha os puta louco da cabeça. Os caras são xarope, são pior que eu na época do descontrole. Que história é essa do navio? Me conta isso aí, velho. A gente tá num barco há três meses, tamo dando a volta ao mundo aí. Ajudando as crianças aí ao redor do mundo. É mesmo, pra que lugar vocês já foram, por exemplo? A gente teve no Vietnã, teve na Índia, teve no Japão, Hong Kong. Que nacionalidade são os loucos? Eles são todos americanos loucos. Oh, cara, filma esse cara, pelo amor de Deus. Meu, você quer trabalhar aqui? Você quer um trabalho? Nós poderíamos realmente usar você, mano. F***ing crazy, cara. Eu amo você, Sérgio! Os gringos tão loucos, velho. Os gringos piraram. E, meu, essa energia é essa loucura sempre no navio. Agora foi, cara. Eles se acharam, são tipo melhores amigos. Essa é a energia sempre no navio? Essa é a energia sempre, cara. Sempre, sempre. E qual que é a maior lição que você tá tirando de toda essa história? A maior lição que você tá tirando de toda essa história? Porque não é todo dia que a gente tem oportunidade de conhecer o mundo, né, velho? A gente aprende que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. É, essa é a hipó... A simplicidade, a simplicidade. Com certeza. Já dizia Sócrates, meu velho. Oh, prazer ter você aqui. Manda, meu, um abração pro seu pai. Um abração pra sua mãe. Ralf, valeu aí. Olha os moleques, agora os gringos foram, cara. Os gringos vão matar o corvo, cara. Os gringos vão matar o corvo, velho. Os gringos vão ver aqui nesse programa, fica tudo louco, cara. Lembra dos moleques do The Calling? Os moleques do The Calling ficaram loucos xarope. Vai, anão, ajudar o corvo? Não, mas não vai... Não vai dar bem galada, cara. Ih, o anão agora virou uma treta geral. Generalizada, olha isso. Daqui a pouquinho...